Fomos expulsos de nossa terra, onde nasci, cresci e fiz o que achei possível dentro de minhas possibilidades como mulher junto a meu pai e seus ministros. Espero que os militares tenham um dia a consciência que ter um cargo de poder significa servir ao povo, não que o povo lhe sirva. Princesa Isabel, 1895 O povo lhe sirva, 1895